Às margens do rio São Francisco, Petrolina descobriu ainda na década de 80 que essa proximidade com o rio poderia ser uma grande aliada na fabricação dos vinhos. E segue a tradição até hoje, aprimorando cada vez mais as tecnologias e a qualidade dos rótulos produzidos no sertão nordestino. Há pouco mais de 700 quilômetros de Recife, Petrolina fica em um ponto estratégico entre Pernambuco e Bahia. Tudo certinho e eu tô pronta pra começar a road trip que vai explorar duas vinícolas no nordeste pra gente comprovar de uma vez por todas que a região que mais atrai turistas no Brasil tem muito pra oferecer, além das lindas praias, sombra e água fresca. Chegamos aqui no berçário das uvas. Me explica, Ricardo, por que a gente começou o passeio por aqui? O início de todo o processo de plantio no campo passa por aqui, que acaba por ser um berçário que ao fim de 60, 90 dias mais ou menos e já transporta para as áreas de plantio. Ou seja, aqui é onde elas se fortalecem pra depois irem pras parreiras externas. Isso, exatamente. Aqui, por essa questão da gente ter calor o ano inteiro, a uva não para de se desenvolver no inverno, em qualquer dia e época do ano que você visitar a vinícola, você vai ver uva no pé e, aliás, me leva pra lá que eu já tô curiosa. Estamos aqui nessa parreira de uva tempranilho, é isso, Ricardo? Isso. Lotada de uva. Gente, dá uma olhada nesse cacho. Coisa mais linda de ver, de visitar a vinícola, é ver uva no pé. Além de provar o vinho, é ver uva no pé. Porque é isso que vai culminar naquilo que a gente tanto gosta, que é o vinho, não é? Exatamente. Daqui a quanto tempo essa uva será colhida? Mais ou menos daqui a uns 15 dias. Aí a gente colhe e já vai pra processamento aqui na indústria e provavelmente vai chegar aí no mercado daqui por um ano, um ano e meio nas garrafas. Um longo trajeto até chegar na sua mesa, até chegar na sua taça. Olha que coisa linda que tem aqui na vinícola, esses mandacarus. Olha que lindo, gente. E essa aqui é a flor, tá vendo? Que parece que só abre à noite. Próximo passo da visitação agora, eu vou pra Dega, entender um pouco mais sobre o processamento e depois degustação. Tá calor aqui, claro, estamos no sertão. Enquanto isso eu me refresco com o suquinho integral produzido aqui. Hum! Então é aqui que a mágica acontece, Ricardo? Isso. Então a gente aqui tem os tanques de processamento. A gente viu a uva madura lá no campo. Ela vem pra Dega, é esmagada e processada. E consoante o vinho que nós queremos elaborar, ela vem pra esses tanques aqui. São tanques refrigerados. E é aqui que faz a transformação do açúcar da uva no álcool, que depois vai acabar por virar vinho. E vai extrair os aromas, todas aquelas questões aromáticas e sensoriais que a gente sabe que existem no vinho. E tem também barris de carvalho. Isso, a gente tem uma sala que é depois de fermentar aqui, a gente avalia o potencial do vinho. E se a gente vir que são vinhos que têm um potencial de envelhecimento e de melhoramento, a gente seleciona e manda pra uma sala refrigerada só com barricas de carvalho. Então, esses vinhos são vinhos que a gente tem hoje no nosso portfólio e que são oferecidos aos turistas quando vêm fazer visitação e degustação aqui na empresa. O bruto branco, que é feito com duas variedades de uva. Ele é maioritariamente cirá e tem um pouquinho já de arindo, que é uma variedade branca portuguesa. Então, é uma uva que a gente já está introduzindo nos nossos espumantes. Saúde. Saúde. Gostoso, ele é leve, né? Isso. E o rosé é um 100% com a uva cirá, que são leves, são frutados, com muita juventude, frescura. Essa é a proposta da linha de entrada dos espumantes. Hum, gostoso esse bruto rosé. O vinho varietal branco é um corte de duas uvas francesas, 50% chenamblain e 50% vionnier. Essa questão da frescura, leveza, fruta, sem ter aromas demasiado complexos. Um vinho que, quando a gente vai provar, ele seja prazeroso e não tão complicado e, ao mesmo tempo, acessível ao consumidor em termos de custo. Eu adoro vinho branco, um calor. O reserva, em contrapartida, é um corte de três uvas, cabernet sauvignon, cirá e alicante bouché. Cabernet sauvignon, para lhe dar a estrutura e o aroma de pimentão, azeitona, frutos do bosque. Cirá, para lhe dar um volume àqueles toques que, muitas vezes, são mais adocicados. E o alicante bouché, como é uma uva muito concentrada e titureira, vai lhe dar a característica de uma cor escura, carregada e concentração. Um vinho mais gastronômico. Que vinho gostoso. É um vinho mais estruturado, já é de um patamar superior. São produtos caros? Não. Hoje, na ponta, a gente vai achar, dependendo do estado, mas a gente vai achar, por exemplo, os espumantes na faixa até de 30, 35 reais. O varietal na faixa de 25 até 30 reais. E o reserva na faixa dos 50, 55 reais. E ainda tem a questão de haver o estigma do próprio brasileiro, o que é nacional, é inferior aos produtos importados. É preciso sensibilizar o consumidor para saber o que é que ele deve ou não escolher. Esse aqui, reserva, é muito gostoso. Os espumantes são leves, são fáceis de beber. O vinho branco, que eu adoro também. Todos muito bem-vindos. Eles podem estar, sim, na sua mesa, competindo igualmente com os produtos importados que a gente tem mais hábito de tomar. Então fica aqui o meu convite para que você também descubra não só os encantos que a gente tem escondidos no Brasil, como essa vinícola, como os produtos que são sensacionais. E são as mesmas águas que garantem o desenvolvimento das parreiras que nos recebem para um dos pontos fortes do passeio, o pôr do sol no final do dia com direito a mergulho no Velho Chico. O catamarã precisa ser agendado e nele são servidos espumantes frescos e geladinhos durante todo o trajeto. Saio daqui e despido de preconceitos que, confesso, eu também tinha em relação aos vinhos nacionais e comemorando o fato de produzirmos produtos com tanta qualidade e com a nossa brasilidade tão rica e original. E como bebida e direção não combinam, vale aquela dica de viajar acompanhado no famoso revezamento quando um bebe e o outro dirige. No meu caso, eu tive o privilégio de ser convidada para passar a noite na casa-sede da Rio Sol e amanhã eu pego a estrada de novo para conhecer outra vinícola no sertão nordestino. Acabei de cruzar a divisa entre Pernambuco e Bahia e estou a caminho da Terra Nova, segunda vinícola que a gente vai conhecer no nordeste. E a visita aqui na Terra Nova começa na estação de distribuição de tratamento de água que é onde começa a fertirrigação, não é isso? Exatamente. Explica um pouco mais sobre isso. Bom, o solo tem nutrientes, mas para esses nutrientes chegarem, a planta puder alcançar esses nutrientes, precisa de quê? De água. Então a gente já aborda todos os nutrientes necessários que a planta vai precisar para fazer uma colheita ótima, uma colheita perfeita. O inicial daqui é a fertirrigação. Olha gente, que gracinha as uvas pequenininhas, né Hernani? É, começando aí o ciclo de maturação dela. Ela está na fase que a gente chama de ervilha, que é o tamanho de uma ervilha, para daqui a alguns 60 dias, mais ou menos, estar a ponto da colheita. E que uva é essa? Essa é a uva cirrá, uma das principais variedades do Vale do São Francisco. Olha, essa já está bem madurinha, Hernani. Já, já está no ponto certo de colheita. É a tempranilha, uma uva que se adaptou bem ao Vale do São Francisco, uma uva tradicional espanhola. Então a gente está no ponto de colheita. Essa é só levar, processar e... E vamos tomar vinho. Bom, aqui é outro tipo de variedade de uva, né? Moscato Itália, uma das principais uvas nossas, branca. Por que ela é assim, ao contrário das uvas? Por conta de um cuidado um pouco melhor. Maior e melhor, né? Então a produtividade dessa planta, ou dessa uva aqui, é muito maior. Então por isso que a gente foca nesse sistema aqui, que é o sistema latado. Aquela hora boa é quando a gente faz uma visitação a uma vinícola. E a dica aqui, gente, é fazer um agendamento pra que a degustação aconteça no meio das oliveiras. Olha que cenário mais lindo. Hernani, me explica os rótulos agora. Vamos lá. Então, a gente tem o primeiro rótulo, um espumante bruto e branco, feito com três uvas brancas, das quatro brancas que a gente trabalha. Quais são elas? Verdejo, Chenin Blanc e Sauvignon Blanc. Gente, super gostoso. A gente parte agora pro vinho branco verdejo, feito com a uva verdejo. Foi eleito em 2019 um dos melhores vinhos brancos do país. Hum, que gostoso, Hernani, que vinho branco gostoso. A gente tem também o Testarde, que aí já é o ícone da nossa fazenda, que é o vinho todo fermentado em carvalho francês. Muito gostoso. E outro, o nosso Terra Nova Moscatel, feito com as uvas moscatéis. A principal variedade branca nossa hoje, a produção maior de espumantes da gente, é voltada mais pra essa bebida. Mais de dois milhões de litros por ano só dessa bebida. Hum, que delicinha, gente. Hernani, fala pra mim o valor de cada garrafa, por favor. Então, Terra Nova Bruto e Branco, hoje no varejo, custa em média de 31 reais. Terra Nova Verdejo, custa em torno de 24 reais. O Testarde, por ser um vinho que passa por um processo de envelhecimento, então ele tem um valor agregado um pouco maior, fica no valor de 115. Mas o Terra Nova Moscatel, hoje, de 28 reais no mercado aqui do varejo. O melhor vinho branco brasileiro não aromático de 2019, custa menos de 30 reais. Saúde, gente. Ah, Sertão, quantas belezas você nos reserva e quanta história você nos conta. Seus vinhos são fruto de amor, trabalho duro e tem gosto das raízes do Brasil. Encerrar a Rota das Vinícolas no Nordeste foi definitivamente uma forma de acabar com qualquer preconceito com os nossos vinhos, que, além de surpreender em termos de qualidade, nos ajudam a entender nossas origens e valorizar o que temos de melhor. Quando chegar a hora certa pra você, não deixe de pegar a estrada em busca dessas experiências e desses sabores. Saúde! E no próximo episódio de Mel na Estrada, eu e a Localiza seguimos nosso caminho buscando o que há de melhor pra se conhecer no Brasil, num roteiro que só te sentir o aroma já dá vontade de fazer as malas. A Rota do Café. E no próximo episódio de Mel na Estrada,